É bom ter amigos, né? Cada um canta um pedaço aí e a gente canta junto Aleluia! Oh, aleluia! Vale o glória a Deus aí! Ó Deus de Israel, eu sei de verdade Que não vinha este mundo pra adorar Outro rei, sei por que é por Os leões estão fugindo sem parar Meu louvor incomodou A todos que são contra ti, ó Jeová Não pode preparar o louvor do meu coração Dos manjares eu abro mão Dos palácios eu quero não Desde aqui como Samuel Com os olhos pesados no céu Com o risco de morrer Mas o que importa é te obedecer Veio, tô pra dividir Minha coração Exclusivo é O teu coração Vivo só pra ti Não abro mão do céu Não abro mão do céu Até diante da paz Eu prefiro ser fiel Oh, como vale a pena ser fiel E viver os sonhos de Deus nessa terra Oh, glória a Deus Oh, glória a Jesus Nada pode intercalar O louvor do meu coração Dos manjares eu abro mão Os palácios eu abro mão do céu E se eu vi como Daniel Com os olhos contados no céu Com o risco de morrer Tudo que importa é me obedecer E se eu vi como o risco de morrer Eu vou dividir Minha coração Exclusivo é No teu coração Vivo só pra ti Não abro mão do céu Até diante da morte Eu prefiro ser fiel Vai marchando, Mernal A sombra do Onipotente descansará Direito, Senhor, ele é meu Deus O meu refúgio é minha fortaleza Ele me luta do laço Pro passar o tempo E da peste perniciosa Ele me come com suas penas E debaixo de suas asas Estarei seguro Eu não tenho o espaço torturo Bem certa que foi de dia E da peste que monte A escuridão É importante que é só lhe ao meio-dia E da peste que é só lhe ao meio-dia Se eu for fiel Eu perderei os céus Ele é meu Deus Ele é meu Deus Ele é meu Deus Ele é meu Deus E da peste que é só lhe ao meio-dia E da peste que é só lhe ao meio-dia E da peste que é só lhe ao meio-dia O meu coração O meu coração Exclusivo é O meu coração Vindo só pra ti Toma o teu pau do céu Até de hoje na morte Eu fico em seu Eu quero ouvir Sabe por quê? Porque essa música pra mim é profética Pra nossa própria vida Eu sei que a Eixla fala a mesma coisa A Dani fala a mesma coisa Senhor Eu quero ser fiel até o fim Então você vai falar a mesma coisa aí Vou ter Deus Do seu jeito, tá? Mas se expressa Tá bom? Deixa Deus ouvir O tom da tua voz Vai Senhor Não vou repetir A minha oração Respondei como eu Com meu coração Vindo só pra ti Toma o teu Amém 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 Senhor Não vou dividir A minha oração Exclusivo é O meu coração Vindo só pra ti Toma o teu Pouro no céu Até diante da morte Eu quero ser Quem é o meu Amém Aplauda o nome do Senhor Aplauda o nome do Senhor Ele é digno